Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Estamos chegando Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas Estamos começando mais um FDP Quinta-feira, seu povo 28 de março Chegando aí Primeiro jogo da final Do Campeonato Mineiro E a gente vai hoje trazer notícias Pra você, hoje tem Marcelo Moreno que deu entrevista Falando um pouquinho Desse seu retorno pro Cruzeiro Quais são as intenções e tudo mais A gente vai ouvir aí a entrevista Do Marcelo Moreno Vamos conversar com a galera Temos outros assuntos pra gente Tratar aqui E você sabe, você pode estar com a gente No canal 698 da TV Acaba Você pode estar conosco no canal 29 da TV Aberta Você pode estar conosco no YouTube Também, não é? E aí você vai lá e Enfia o dedão lá e marca lá o like Que é pro algoritmo Tal do algoritmo Grande algoritmo O Mágico de Oz Nos ajudar aqui A entregar isso pra mais gente E você pode estar com a gente No rádio Sempre no rádio 98.3 A sua rádio do bem Importante é que Onde você estiver Nós estamos com você Levando imagem agora Levando um sonzão Pra você também Menos esse Que a gente vai ouvir agora É que esse a gente não Quer levar E nem quer ouvir Não Não A gente precisa acabar com isso É uma guerra É uma luta Todo mundo tem que se envolver A dengue Tem feito vítimas Não é brincadeira Não é piada Não é programa da Xuxa Com um cara vestido de dengue Não É de verdade E a gente Tem que combater E cada um fazendo a sua parte A gente vai conseguir Beleza? Nosso programa O crescimento da Claro A Claro Você se conecta mais Com o novo Estrela Bet Palpitar é bom Grátis É ainda melhor Acesse Grátis.estrelabet.com E faça o seu palpite E acesse Cruzeirodosulvirtual.com.br E decole Na sua carreira Estamos fazendo O nosso programa Com Gilvan Gândara Que está aqui Hoje Um pouco mais discreto Teu filho Miranda Júnior Lá em cima Comandando as imagens Os cortes Mandando brasa E a nossa pequena Notável Narizinho Narizinho Lembra dessa música? Sensacional, né? Sítio do Pica-Pau Amarelo Sítio do Pica-Pau Amarelo Aliás, a primeira trilha De Sítio do Pica-Pau Amarelo Que foi É Eu não sei se ela é toda Composta pelo Gilberto Gil Mas o tema é do Gilberto Gil Da primeira versão Do Sítio do Pica-Pau Amarelo É a nossa coisa mais linda A abertura é, né? É, a abertura é É Sensacional Você lembra do Minotauro? Lembro, claro A história do Minotauro Nossa, eu tinha um medo do Minotauro Eu tinha medo da cuca Eu tinha muito medo da cuca Tinha uns labirintos Um Minotauro Nossa Aliás, aprendi Aprendemos, né? Muito sobre mitologia Sobre astronomia Eu me lembro de uma Uma temporada Em que os caras Trouxeram, né? Pra dentro da história Os principais astrônomos Nicolau Copernico Galileu Galilei E a galera toda E, né? E, putz E aprendi muito Com o Sítio do Pica-Pau Amarelo Saudades E a Narizinho Era a minha musa de infância A Narizinho Era muito bonitinha É Você pode participar conosco 99316 98 98 99316 98 98 Isto dito Começamos o nosso programa Com os meus amigos Meus irmãos Que cá estão sempre do meu lado E ainda bem Tudo bem, CJ? Sempre maravilhosamente bem E tu, Bot? Eu tô bom Como é que foi seu dia? Maravilhosamente bem Também com muito trampo Vem novidade aí Na programação da Rede 98 Tô ligado Seja nas programações virtuais Com o quadro Que você tá ajudando a criar Juntos com o Rafa Miranda Colaborando um pouquinho E também Um programa novo aí Que a gente tá cuidando Com muito carinho Vai ficar legal Vai ficar muito legal, Bob Vai ficar muito legal E aí, acredito que já Em breve Não vou dar um spoiler Mas em breve Com novos integrantes Gente de fora Gente da casa Mas que eu tô botando muito fé Que é um projeto Que eu desenhei há muitos anos E agora sai do papel E eu acho que tem Tanto a ver com a atualidade É Mais pra frente eu conto Se foi você que fez Já é bom Ah, bom demais Bom demais Aqui A abertura hoje, Bob É como a gente presta serviços Aqui pra Pra toda a sociedade Com informações Com dicas Muito mais do que o futebol Hoje eu recebi do doutor Lincoln Antinossi Que é um gastroenterologista Espetacular Dos mais competentes Que eu conheço Ele falou CJ Pode comentar aí E falar no seu programa Porque tá rolando Uma campanha de prevenção Ao câncer do intestino Lá no Minas Shopping É uma exposição, Bob Que fica até o dia 30 de março É E eles estão A visita que você vai ter Lá no local É tudo de graça Tudo de graça Tem Faz parte da ação Da campanha de prevenção Do câncer de intestino E vai até dia 30 Começou no dia 26 Eles A horária é de 10 da manhã Às 10 da noite Excepcionalmente na sexta-feira Ou seja, amanhã Que é feriado Vai ser de 2 da tarde Às 8 horas É um evento Da Sociedade Brasileira De Endoscopia Digestiva Regional Minas Gerais Associação Mineira De Gastroenterologia E o artista plástico Que confeccionou Um intestino De 20 metros de comprimento Uau Onde as pessoas Andam pela réplica E visualizam os exemplos Tá na tela Tá na tela pra você Ai que legal E eu falo pra você Que tá no rádio São 20 metros de comprimento O visitante Ele anda Por dentro da réplica Pra visualizar As principais doenças Que acometem Esse órgão Tudo acompanhado Por monitores Pra você saber mais Muito legal Vamos visitar Pô conhecimento né cara Conhecimento nunca é demais Aprender Tem coisa melhor do que aprender Eu não sei Sou viciado Como vai senhor? Conte-me tudo Não me esconda nada Nada Seu dia foi bom? Boa noite Foi ótimo Quem vai tomar canelada hoje? Hoje eu dei uma volta de bug Ah é? É Normalmente eu ando no final de semana Mas aí pra ligar E não ter problema De dar a partida E ele Falei Ah vou dar uma volta De bug hoje Foi bem bacana E que agora Se precisar fazer um chupeto Você tá equipado né Agora eu já tenho os cabos Que eu ligo na bateria Do meu carro Que eu ando no dia a dia Vou lá na bateria do bug Cara Tô especialista Nós te demos um presente Que também te ajuda Também ajuda É Não Hoje não tem canelada Cara Até porque Assim Eu nem vejo assim Muito como canelada Sabe Bob Eu vejo como um Um Uma atenção Pra onde estamos caminhando Tem que ter mesmo É E assim Eu vou te falar Por que que acontece 120 reais Num estacionamento Hoje eu entrei Por curiosidade Tá esgotado Eu acho que esgotou Quando abriu Ou seja É É Oferta Demanda E E Procura Né Eles estão Ofertando Por um valor A procura É maior Né Enfim Eu no último Paguei os 100 reais Então agora eu consegui Com o meu vizinho De porta O Leandro Que é meu vizinho De cadeira também Eu tenho a L7 Ele tem a L6 E a L5 Olha que legal E vou com ele Tá bom Vou com ele E vou pagar uma cerveja Pra ele lá Porque ele vai pagar O estacionamento milionário Eu vou pagar uma cerveja Pra ele lá Bob Por falar em Estacionamento Carro Fala Muita gente Eu tava comentando com o CJ Saindo de BH Mas muita gente Eu fiquei impressionado Desde 4 horas da tarde A subida da Nossa Senhora do Carmo E saída pra Lagoa Santa Brasília Vitória Então a galera que tá no carro Escutando a gente aí Devagar Uma hora pra lá Pra cá Não vai mudar em nada O seu feriado Sabe aquela ultrapassagem Que você fala Eu vou ganhar aqui 3 minutos Cara Vai devagar Sua família tá dentro do carro Mais que isso Você tem que voltar né Dodô Você tem que voltar E de repente você tá sozinho Você fala Ah vou encontrar a galera Lá no sítio Não sei o que e tal Você põe em risco também Quem tá vindo do outro lado Então meu boa noite Hoje era nesse sentido Porque tem muita gente Escutando agora A gente dentro dos carros Saindo de Belo Horizonte Gente Vai ouvindo uma musiquinha Se você tá acompanhado Vai fazendo uma resenha Você vai chegar Vai chegar e vai curtir O seu feriado É isso aí Tá ouvindo a gente primeiro né Tá ouvindo a gente Claro A hora que acabar Eu vou ouvir a musiquinha É Você tem aí mais 50 minutos Isso aí Pra escutar esse violino Essa orquestra sinfônica Que é o FDP FDP Nos seus ouvidos Falar em Orquestra sinfônica E Música E tal Tá chegando a hora Da nossa novidade musical também 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 A 98 A 98 Não para A 98 Não cria Como é que é Não cria limo Entendeu Porque não pode As coisas tem que ficar Tem que sempre estar se Renovando Tem que estar Trazendo Fica parado Da dengue Então a gente sempre Tá no movimento A gente tá no movimento A gente é inquieto Né Ah tá funcionando Tá tudo bem Não Tá funcionando Vamos fazer mais legal E por falar em inquietude É Vou falar pela primeira vez A respeito disso Tá entrando aí no forno Um Projeto meu com o Guilherme Mendes Olha Aqui na casa É caro Tô falando em primeiríssima mão Os homens são bonitos Vamos começar a desenvolver um projeto Muito legal Bom demais da conta Tá vendo Ele não para Ele não para de oferecer pra você Entretenimento Informação de qualidade Diversão A gente é Seu companheiro Né E você é nosso Beleza Então por isso que eu quero te chamar Para sempre Participar conosco 993169898 Rapidinhas do FDP FDP Rapidinhas do dia Gente a grande notícia Né Foi A apresentação de Marcelo Moreno Hoje na Toca da Raposa 36 anos Vai vestir a camisa do Cruzeiro Pela quarta vez Antes de se aposentar Nas últimas três passagens Ele fez 147 partidas Pelo Cruzeiro Marcou 54 gols Conquistou dois títulos estaduais 2008 e 2014 E um campeonato brasileiro Campeonato de 2014 Então é o seguinte Fala Vai vestir a camisa? Você falou que ele vai vestir pela quarta vez? Ué Pelo menos de treinamento ele já está vestindo É Mas de jogo me parece que não Saberemos Põe na tela Eu tenho uma gratidão enorme Por esse clube E eu estou muito feliz De poder Tido essa oportunidade De poder encerrar minha carreira Aqui Desde antes Eu já tinha falado sobre isso Que o meu desejo E o carinho Que eu tinha por esse clube De querer encerrar aqui Ia chegar em algum momento E graças a SAF Isso foi possível Que as conversas evoluíram E eu estou aqui Novamente Na minha quarta passagem E cara Não tenho palavras para agradecer Porque O respeito que o torcedor tem Comigo é incrível E vice-versa também O carinho que eu recebo É maravilhoso E eu sempre tentei Retribuir dentro de campo Então Obrigado a vocês Obrigado ao Cruzeiro Obrigado a todos Espero que vocês possam Estar Na minha despedida Todos presentes Que vai ser Dia 7 Na segunda final No Mineiro E Tomara que a gente Possa se despedir Como eu mereço Como o Cruzeiro merece também Com toda a minha torcida A torcida que sempre Gritou meus gols Com muito carinho Com muita dedicação também E Vamos para esse jogo Para dar a última flechada Espero que todo mundo Possa curtir esse momento Porque eu vou Eu vou curtir ao máximo Pode ter certeza que Domingo dia 7 De abril Vai ficar na minha memória Para sempre A gente Está planejando Simplesmente Uma despedida Antes Antes do clássico Acontecer Tipo uma hora e meia Antes Duas horas antes Para que eu possa Me despedir Da minha torcida E a gente possa Possa encerrar Essa Quarta passagem Com Torcedor cruzeirense Como Como a gente merece Eu acho que Isso que é o mais importante Então Eu acho que não existe Essa possibilidade Que você falou De eu poder ficar No banco Ou não É uma decisão Totalmente Do treinador Mas a minha vontade Foi vir ao cruzeiro Para que eu possa Me despedir da torcida É um cara que Assim Primeiro que O português dele É impecável Desde em quando Parece um Sotaquezinho Assim Mas é um português Absolutamente impecável E Você falou Será que vai vestir A camisa Eu acho que Independentemente De jogar Independentemente De fazer parte Do elenco Alguma coisa Se Tem uma coisa Que ele faz Ou que ele está Buscando fazer Neste momento É vestir a camisa Você veste a camisa De várias formas Né Uma delas É Personificando Uma imagem Personificando Uma Uma relação Com o torcedor Né E se mostrando Como um ídolo Eu achei poético O que você falou É Até É bonito É bonito Mas é que Nós temos que ver E ouvir Também Quem está Na arquibancada Ou quem está Nas plataformas Digitais Que é o torcedor do cruzeiro Claro Fazemos até o convite Para o 993169898 A galera expor Porque o torcedor Que é o que paga ingresso Que é o que consome O produto E que investe No clube Na bolha Que pesquisei 98.3% Ficou os decepcionados 98.3% Reclamaram E eu posso abrir Aqui agora O Twitter Reclamaram no sentido De que queriam Que ele jogasse Uai Então não havia necessidade De registrar no bridge Outro Sacana demais Outro Achei muito sem graça Eu gostaria de ser Que tivesse em campo Vestido o manto celeste Como foi Sorim e Sobs Não gostei Achei uma frescuragem Pô Outro Que vergonha Não vai fazer nem o último jogo Com a camisa do cruzeiro Que despedida B-O-S-T-A Outro Esse não era o plano inicial Porque ele integrou os treinos E colocou no bid E aí É uma série Eu pego a bolha virtual A quem eu tenho acesso Outra chance de ouvir É aqui no nosso programa Nas nossas plataformas Mas A maioria Tá triste E quando o Marcelo Moreno Ou tá chateado Ou tá frustrado Quando o Marcelo Moreno Diz É uma despedida Como eu mereço Como a torcida merece A despedida Que ele merece É em campo Por tudo que fez Pela representatividade Na arquibancada Com um bandeirão Ou com a camisa do cruzeiro Com os títulos O que ele merece Como flecheiro azul Que fosse um jogo De despedida Que fosse a primeira O jogo do Campeonato Brasileiro Onde ele entrasse Dez minutos Que fizesse Numa parada FIFA Uma data Como nós tivemos agora É Um jogo especial Pro torcedor Que às vezes Não esse elenco Mas assim As grandes figuras E as grandes personagens Porque o Marcelo Moreno Já jogou Ou do cruzeiro Pro torcedor investir O que eu pude perceber Bob A sua fala é poética É assertiva Mas do torcedor Que é quem gosta É quem consome É quem adora o Marcelo É que queria que ele estivesse em campo Legal Estamos convidando Então você a participar É Eu só faço a seguinte Poderação É Pra ele integrar o elenco E fazer um jogo oficial Certamente não seria Chegando ontem Treinando uma semana Pra jogar a final do campeonato Não, não E a final do campeonato Contra um rival Direto e grandioso Como é o Atlético Talvez nem fosse legal Mas Você tem Campeonato brasileiro Aqui Algum jogo Como eu te disse Marcar um jogo Festivo e comemorativo Com alguma ação social envolvida Com crianças Com ingresso a preço popular Eu não sei Não trabalho no marketing Sua história na conjectura aqui Mas Ir lá uma hora e meia Duas horas dentro do clássico Não sei Algo me diz Em algum momento Que vai ter alguma surpresa Ele vai Ainda vai Entrar Jogando Talvez não na final Mas Não, mas aí Aí é uma loucura Não sei Aí eles fazem uma coletiva Ele comunica uma data E aí não é a despedida dele Eu coloquei aqui na minha agenda Desorganizada Antes do comentário do CJ Pra que treinar? Não era melhor um jogo festivo? Por isso é que eu acho O Cruzeiro arrecadaria O que vai arrecadar No segundo jogo da final Contra o Atlético E depois arrecadaria Com preços mais populares Pra uma grande despedida Onde o foco único e exclusivo Seria o Marcelo Moreno Porque eu vou dizer uma coisa E diria se fosse o Atlético Se fosse o Flamengo Se fosse o Botafogo Não é porque é o Cruzeiro E porque eu torço pelo Atlético Eu vou dizer isso não Essa é uma faca de dois gumes Perigosíssima Eu estava pensando isso aqui agora Perigosíssima Porque se o Cruzeiro É campeão em cima do Atlético É a despedida perfeita Linda Perfeita Comemoração, troféu Vai jogar flecha pra todo lado Flecheiro azul Todo mundo chorando Campeão Ganhamos do maior rival Lindo, maravilhoso Mas ele vai lá Uma hora e meia antes Vai dar a volta olímpica Vai não sei o que Deve ter uma surpresa do marketing Nesse momento Vai ser legal pra caramba Ninguém tem dúvida disso Aí o Atlético vai lá E 3x0 no Cruzeiro Dentro do Mineirão Você tem dúvida De que a torcida do Cruzeiro Vai falar assim Dispersaram Se desconcentraram Fizeram a despedida No momento errado O foco ficou no Não era hoje Ficou sem foco Os jogadores choraram No vestiário Por causa do Marcelo Moreno E aí não conseguiu Cara Isso é um perigo Ah não O Marcelo Moreno Tá treinando O pá caramba Tá comendo a bola no treino Tá fininho 9% percentual de gordura Tá botando as bolas Todas pra dentro Opa Vamos colocar ele no banco Vamos colocar ele no banco Pra jogar E vamos nos utilizar dele Enquanto bom jogador Que foi Ou que é Ou que pode ser na final Agora Volta Olímpica Festa O que o torcedor do Cruzeiro Mais quer se você perguntar hoje É interromper essa sequência De quatro títulos do Atlético E impedir que o Atlético seja Penta campeão mineiro E o Atlético Tá na dele Faz um bom jogo Vai pra dentro do Mineirão Cruzeiro precisando ganhar Muito perigoso Muito perigoso E achei que o Cruzeiro errou nessa aí Veremos o que vai acontecer Mas vamos continuar ouvindo O O Marcelo Moreno Roda aí Olha Acho que é uma Uma ótima pergunta Porque Eu já tive Aqui Em várias Várias Épocas diferentes Hoje é a quarta vez E eu vejo uma diferença Incrível É Um time diferente Também Com Com a mentalidade De SAF De empresa E eu acho que isso é É muito bom Eu tô muito feliz De ver as melhoras Que esse clube teve Porque realmente É Acredito que isso vai levar Que a gente possa conquistar Mais títulos Se não for nessa temporada Na próxima Pode ter certeza disso O sentimento é de gratidão De estar aqui novamente Porque É Não tem preço pra mim Voltar ao Cruzeiro novamente Bacana É Você quer falar sobre isso? A gente quer te ouvir 993169898 Ou no chat Daqui a pouquinho O Dodo vai dar uma passada No chat aqui Ver o que a rapaziada Tá falando A respeito disso Mas Vamos continuar ouvindo O Marcelo Moreno O grande personagem do dia Vai São 20 anos Cara É Muita coisa Passo um filme Bem Bem rápido aqui E Foram vários momentos Importantes Na minha carreira Que Eu não sei Nem por onde começar Mas É uma decisão Muito difícil Porque Não é assim Que A gente Decide Deixar de jogar Futebol O trabalho Que 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 me deu Uma condição melhor Deu meu prato De comida Sempre Fui um apaixonado Pelo futebol E Continuo sendo Sempre me entrei E me doei Ao futebol E Isso é muito gratificante Lógico que A vida Para todo mundo É difícil E a gente Perde pessoas Importantes Né Na nossa vida E eu perdi Perdi o meu pai Que Foi o cara Que Que me ensinou tudo E Ele deixou um legado No meu coração Pode ter certeza É difícil Não é fácil Então Deixou um legado No meu coração E simplesmente Não consigo mais Jogar sem Sem ele Então Eu não vim pra chorar Aqui né Então tá A vida te ensina A ser forte Então vamos Vamos ser forte Agora também né Tomei esse golpe E eu tô tentando Me levantar É Então Foi uma decisão Muito difícil E eu vi que Passaram Passaram os meses E eu não tava conseguindo Então Se eu não tô 100% Pra entregar O melhor Do meu futebol Pro torcedor Que paga Seu ingresso Então eu tô mentindo Não tô Não tô fazendo o que é certo Foi uma coisa Muito única Muito de coração mesmo De falar com minha família Que Que eu ia parar Ninguém quer aceitar Mas Mas no meu coração Eu já aceitei Então Eu sei que é a decisão certa E Eu tenho uma Uma carreira maravilhosa Que segue né E eu vou Continuar fazendo Com muita paixão O que eu quero Não sei em qual função ainda Talvez como Treinador Talvez como Diretor Dirigente Presidente Talvez como Ronaldo né Vamos ver Como Como que vai a situação Mas Como jogador Eu tenho certeza Que Que Foi Foi a decisão Já muito bem tomada Muito tempo atrás É Assim Eu acho que Cada pessoa sabe O famoso Onde o calo aperta E a motivação A A empolgação né Como diz o Nosso querido Guilherme Mendes Aquilo que dava Sustentação Para Para o desejo Dele de jogar Pode ser que daqui a pouco O luto possa Ser Superado E ele queira jogar de novo Aí o tempo tenha passado Não se sabe O importante é que A gente precisa Respeitar A decisão dele E os motivos É aí o lado humano Do super herói né Nós tanto da imprensa Quanto da torcida Às vezes colocamos Os jogadores Como intocáveis Os que recebem bem Os que Fiquem em grandes hotéis E tem uma vida boa Mas esquecemos que A depressão Crises familiares Relacionamentos Problemas De seres humanos Que são Eles também tem Você falou E num ponto Que eu trouxe Acho que no começo Dessa semana Diante de um áudio De um torcedor Que falou assim Ah eu não vejo Vontade nos jogadores Eu não vejo Empolgação Dos caras vestirem Algo nesse sentido Não tem como Medir isso no próximo Bob Eu não sei A dor da perda Do meu pai Graças a Deus Tá aqui Vai demorar muito Se eu não lembro Mas muito mesmo Ela é minha Ou ela será minha A dor da perda Do pai dele É dele Pra alguns Passa em uma semana Pra outros Passam em um mês Pra outros Passam em um ano Pra outros Nunca passam Como é que a gente Vai chegar e julgar o cara Não tem menor possibilidade Ah o cara não tem motivação Mas pra entrar em campo Porque perdeu o pai Porra É porque perdeu o pai É É É isso O outro não tem motivação Por outro problema E por aí vai São seres humanos É difícil É difícil E ao caso contrário De quem queira Eu vou fazer isso Porque ele me ensinou E ele é a minha motivação E é o que ele queria Que eu fizesse Eu me lembro Nós temos um exemplo No Brasil De um jogador Que com a perda do pai Ficou muito prejudicado Adriano Imperador O Adriano Imperador O Adriano Imperador Sempre cita o pai O maior motivo De ele encerrar a carreira É Exatamente Tá no documentário dele Eu sempre É Não sei se eu já contei essa história Mas Também Só pra contar Mas A minha mãe Assistia na TV Qualquer coisa que eu fizesse Ela era Já velhinha Só ficava na frente da televisão E Qualquer coisa que eu fizesse na televisão Ela assistia o tempo todo E ela dizia pra mim Assim Não Eu gosto de ficar aqui E gosto de ver você na televisão É isso que eu gosto de fazer da vida E no dia que ela se foi Num domingo Tinha jogo E eu Pensei Eu vou fazer Por ela O que ela gostava de me ver fazendo E fui pra TV E fiz o jogo Ah Sou bonzão Não É Você Fui eu Você Outra pessoa Poderia não fazer E tá tudo bem E tá tudo bem Né E tá tudo bem Cada um sabe O que que vai É Como é que vai Homenagear Aquela pessoa que ele ama Se você for pegar o caso específico Aí do Marcelo Moreno É Maravilhosa a emoção dele É Louvável Tudo que ele fez pelo Cruzeiro É um dos grandes ídolos Da história do Cruzeiro Merece Uma despedida Fantástica Eu espero que Tudo isso Que esteja sendo feito Pelo Marcelo Moreno Esteja sendo feito Porque realmente ele merece E que não tenha Nenhuma questão financeira Na história Porque ele Teria emprestado Milhões e milhões Para o Cruzeiro E talvez seja uma forma Do Cruzeiro Enfim Também não vou julgar Se foi isso O que eu estou querendo dizer Aqui é o seguinte É O que a gente pensa hoje Bob Amanhã a gente já não pensa mais Hoje eu estou achando aqui Lindo o seu comentário Amanhã eu penso Falando Não mudei de ideia Eu acho o comentário do Bob Péssimo A gente é assim A gente é assim O que é bom hoje Já não é bom amanhã Né E a gente Que bom De repente até que você Mude de opinião Em relação As coisas que aconteçam Na sua vida Eu estou analisando Único e exclusivamente A questão Campo Decisão É um Atlético E Cruzeiro E depois é um Cruzeiro E Atlético Tá Uma vez É Uma vez não Quando a gente tomou O 6x1 do Cruzeiro O Cuca fez Um cartaz Enorme no vestiário E falou Moçada Dos 14 jogos Aqui nós temos que ganhar Nove Senão a gente vai cair Para a segunda divisão Aí a gente ganhava Lá do Curitiba Ele ia lá E fazia um X Assim ó Com a fita isolante Preta Aí depois ele vinha E fazia um X Em cima de um outro escudo Que a gente tinha ganhado o jogo Aí a gente Perdia um Ele não fazia nada Aí a gente ganhava o outro Ele ia lá e fazia um X Tipo assim A nossa missão É ganhar nove jogos Já ganhamos três e tal E assim foi O nono jogo Que a gente ganhou Eu estou Mais ou menos Esses números Foi do Botafogo Na Arena do Jacaré Ganhamos por 4x0 E a gente fez um churrasco Como a gente vinha fazendo churrascos Anteriores ao jogo do Botafogo Nos últimos cinco jogos Que a gente ganhou Para chegar a esse número Que a gente precisava Para não cair O Cuca fez um churrasco Na Cidade do Galo Fez churrasco Aí ganhava o outro Fez churrasco Quando ganhou do Botafogo Fez um churrasco Absolutamente igual aos outros Só que com um fardo Um peso menor Porque o Atlético Já não caía mais Aí o Atlético foi lá E tomou de seis do Cruzeiro Sabe qual que é o grande vilão Do 6x1? O churrasco O churrasco Que tinha sido feito Seis, cinco antes Mas aquele churrasco Que antecedeu o jogo do Cruzeiro Na segunda-feira O jogo do Cruzeiro Era final de semana Ele sempre fazia na segunda Pós-rodada É o grande vilão Ou um dos grandes vilões Da época do 6x1 Não tinha foco Então o que é pra ser Uma despedida legal De um cara Pode vir a ser Um problema Vamos ver Qual a sua opinião? 9-9-3-1-6-9-8-1-9-8 Deixa eu dar um recado Pra você aqui Dá claro Porque Não dá pra ficar sem internet Né gente? E internet Com qualidade Você sabe Que é claro Com o Wi-Fi Mais estável Dá pra ver jogos Acompanhar Notícias Boletins Dá pra ver o FDP Dá pra participar Aqui do nosso chat Dá pra fazer um monte de coisas E ainda vem com o Globoplay Pra você ver um filme Uma série Então é o seguinte Aproveita a oferta Pra se conectar Fibra Mais 500 Mega Dois extensores Wi-Fi Mesh E Globoplay Junto Apenas R$ 119,90 Por mês Assinando no Multicom Móvel Ligue 0800 702 1234 Ou vá até uma loja Ou acesse Claro.com.br Claro Você merece o novo Consulte condições De aquisição Vamos fazer um rápido intervalo E a gente já volta Não sai daí não Ah, sorteio Fala pra nós aí Essa é legal demais Fala CJ Esse merece um Não, esse merece um CJ Atenção, parem as máquinas Parem tudo É Silêncio Você que tá no carro Então desliga e encosta o carro Olha só Você vai ter 20 minutos aí Pra mandar o seu nome Um torcedor atleticano E um torcedor cruzeirense Ou uma torcedora atleticana Ou uma torcedora cruzeirense Porque amanhã Amanhã na sexta-feira da paixão E amanhã num feriado Às vezes Galera que trabalha Inclusive trabalha à noite Ou trabalha durante o dia Não consegue vir Por causa de trânsito Nós vamos ter Um jogador do Atlético Um jogador do Cruzeiro Que Com um clássico no sábado Com cobertura da 98 Jogadores grandiosos Que tem história Com as camisas dos clubes E nós vamos ter Um torcedor do Cruzeiro Ou uma torcedora do Cruzeiro Ou um torcedor Ou uma torcedora do Atlético Tomando um vinho com a gente E vivendo esse momento Pré-clássico Com um atleta E com um torcedor Legal demais E nós não vamos falar Os atletas não Ah Ah e o gostinho Vamos falar depois Vamos falar no final Fica aí Que no final A gente vai falar Quais são os dois jogadores Que vão estar com a gente Aqui amanhã Com dois torcedores Ou duas torcedoras Vou até lançar Uma parada aqui Lança Se no Youtube Ou no Whatsapp Se acertar Você vem Opa Já tiveram aqui Como convidado Já dou a deixa Os dois já vieram aqui Boa Como convidados Aí é uma chance De você ganhar Vai mandando mensagem Vai mandando mensagem 99316 98 98 Daqui a pouco a gente volta Sai dele Daqui a pouco tem mais Filhos da Pauta É o kit do carnaval É o kit É a nossa identidade Leque, checkmate e pochete Quem diria que é pochete Não Era brega Era brega Agora virou normal De novo Só leque Agora tá aceitado Só leque no carnaval Não acredito Ah, meu Tontão Tontão sempre crescido Existem três coisas E você curte todas elas Lá no Instagram Arroba Cruzeiro Na rede 98 E arroba Galo Na rede 98 Notícias Baixadores Entrevistas Exclusivas E promoções Impedíveis Porque você precisa torcer Isso fica aqui Quer ver como você vive apostando? Olha lá, ó Será que a mala vai chegar? É essa hora, né, malandro? É amor ou é cilada? Reuniãozinha surpresa? Ô, Jonas O que você tá com a câmera fechada? Manda real, Jonas Ele já sabe, cara Mal aí, doutora O que vai ser, hein? Eu acho que vai ser isso É uma mentira Não falei? A gente vive apostando E na Estrela Bet Jogou Brilhou Confia Inclusividade No ponto mais nobre do historico Fazer e comodidade Com fraternização Sofisticação Vista privilegiada Sweet Master Breeze Estoril Agende sua visita ao decorado Avenida Barão Homem de Melo 2278 Estoril Galera, estamos aqui na 98 FM Não perca a programação Fique ligado Um beijo, 98 Fique ligado Póra Mais Vamos lá Arco Seja Que 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 Legenda Adriana Zanotto 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 CJ, os caras lá na pelada parece que pulou fora o adversário lá, só que a gente tinha hoje 12 ou 13 pra jogar. Aí eles estão querendo fazer uma pelada entre nós, você anima a jogar? Olha o interesseiro, o cara quer que eu complete a pelada dele, já que deu errado, vem CJ. Você sabe quem tá lá hoje que ele mandou a lista? Vamos lá, aí ele mandou a lista. Lincoln, Tardelli, Rafael Miranda, Rime, Caçapa, CJ. É, pronto, só a gente boa. Mas é só porque eu faltou. Mas ele só te chamou porque faltou gente, é isso aí. Vou dar uma dica, hein? Pra amanhã tem um desses aqui. Ih, CJ. Ih, CJ. Dei a dica. Você vai beber bem com o cara, hein? Ó, o Carlos Henrique Queiroz aqui, o Guilherme Mendes, em breve você estará de volta ao FDP, faz muita falta. As mesmo. Força e fé sempre faz falta demais, Guilherme. Muita, muita. E você sabe que a gente só dá valor quando não tá aqui, né? É. Então assim, cara, volta logo, pelo amor de Deus. Melhora a dengue aí. Vamos lá. Sara Love. Aqui, Estrela Bete, hein, cara? O que você tá colocando? Hoje tem Novo Horizonte no Palmeiras. Então. Vaga na final do Campeonato Paulista, ontem o Santos ganhou. Quem foi na minha dica ontem, se deu bem e se deu mal? Porque ontem eu falei assim, ambos marcam, Santos e Bragantino, ótima pedida. E apostou no Braga. Aí deu. Aí eu falei, mas se for pra apostar um resultado, um vitorioso, vai no Bragantino. Vai no Bragantino. Vai no Bragantino. É. Eu me ferrei. Nesse. Mas hoje vai no Palmeiras. Tá bom. Amanhã eu vou falar aqui, já tô com tudo traçado pras finais do final de semana na Estrela Bete. Então se você tem mais de 18 anos, com responsabilidade, faz uma fezinha, quem sabe você ainda não vai levar aquela graninha, porque na Estrela Bete jogou! Brilhou! É isso, garoto! Passada. O Paulo divulgou a parcial de ingressos vendidos pro jogo de ida aí do campeonato, né? No sábado, às quatro e meia, na Arena MRV. Mais de 40 mil atleticanos já garantiram presença no jogo. Assim como na primeira fase, confronto, vai ter torcida única, né? Um acordo aí entre as diretorias dos clubes, depois daquela... Barbárie. Aquela mal fadada data em que... Aquela história que a gente já falou de porta quebrada, não sei o que e tudo mais. Mas enfim, um dia a gente vai ser civilizado o suficiente pra poder lidar com o contraditório, sem problemas. E olha que legal, Bob, a gente vai trazer aqui amanhã um jogador do Atlético, um ex-jogador do Atlético, um ex-jogador do Cruzeiro, com um torcedor do Atlético, com um torcedor do Cruzeiro e vamos todos... Confraternizar. Celebrar a vida aqui, a final do Campeonato Mineiro, né? Com rivais de camisa só, não é de vida, não é de... É isso, é sobre isso, é sobre celebrar o futebol. Então, ó, aí pro jogo de volta, mais de 45 mil ingressos já foram vendidos, é isso? Já. Hein? Caramba. Record de público, vão ter um ótimo público na Arena MRV e um ótimo público no Mineirão. É, vai ser excelente. Vai ser muito legal. Vamos ouvir a galera? Vamos lá. Ah, aí que é bom, vai. Boa noite a todos. Almir, Bairro em Dessa, Jota, é... De novo, o Atlético está mostrando um time pequeno. Mandou o Diogo Medeiros, o negócio do Diogo Medeiros, ele não vai transmitir o jogo da Arena, meu rival venceu. Pô, que time feio, time... O Atlético está mostrando um time pequeno, pequeno, pequeno demais da conta, diretoria pequena, diretoria amadora do Atlético. Ó, como é que é o nome dele? É, tenho. Não deixou o nome? Aliás, quem mandar, fala pra gente o nome, isso, dá o nome, pra entorce e tal, pra gente verificar você também, pô. O Diogo Medeiros, não o conheço pessoalmente, me parece um bom profissional, já acompanhei algumas narrações dele, um bom narrador. Ele trabalhou com a gente aqui. Pois é, ele fez, né, pra quem não entendeu o áudio do nosso amigo aí, ele fez uma das transmissões na Arena MRV, sei lá em que jogo que foi, e aí soltou lá, alguma coisa assim, franga, não sei o que, na hora da comemoração dos gols. O Atlético se sentiu agredido por isso, junto com a MCE e, não sei se a Federação tá no México, a Federação não tá, a MCE e Atlético, né, e definiram que ele não faria mais as transmissões porque se sentiram desrespeitados. E aí, fica pra você julgar, né, se vale, não vale, é brincadeira, é ofensivo, não é, né, sai um, alguém com um canal e vai lá pro jogo do Mineirão no dia 7 de abril e começa, a Maria, ganhar aqui, olha o gol, chupa a Maria, você vai se sentir desrespeitado provavelmente. Então, eu acho que tudo tem limite. E talvez ele tenha ultrapassado o limite na Arena MRV e por isso foi tomada essa decisão em relação a ele. É, e inclusive, a ex-torcedor, é porque na última, na última vez que teve o clássico e aí, e que o Diogo também não pôde estar presente, até comentamos no 98 Esportes, eu falei nas minhas redes sociais, porque como é um colega e um cara que trabalhou aqui, o Diogo é gente da melhor qualidade, uma gente muito bacana, mas, ao ouvir o outro lado e toda a história tem que ser ouvida dos dois lados, nenhum outro influencer ou nenhum outro representante do Cruzeiro está vetado, né? Tanto que o Samuel vai lá, outras transmissões, mas por conta desse desrespeito, e assim não é uma palavra minha, tá? Isso é uma palavra que eu busquei de pessoas ligadas ao Atlético. O que ele fez na Arena? Gente, eu volto a repetir, foi o que me foi passado. O que ele fez na Arena? A atitude e a postura dele de desrespeito fizeram com que ele fosse vetado. Foi isso que me foi passado. É isso. Vamos ver mais gente, vai. Fala seus FDP, boa noite. Rafael Fagundes do bairro Jaqueline. E eu acho que o Cruzeiro perdeu a oportunidade de fazer um dinheiro em um jogo menor com essa despedida e escolher o jogo errado. Porque se o Galo vai lá e rebenta, vai manchar a festa, vai pôr água no chope. E eu espero que isso aconteça. Tamo junto. É muito legal. É muito legal. Vamos na próxima. Vamos que era o meu. Ô Bob. Oi. Boa noite. Boa noite ao CJ. Boa noite ao Domênico. Boa noite a todos vocês. Boa noite a 98 como geral. No Talks de hoje teve uma entrevista com a reitora da UFRG a respeito desse embate da Stock Car em torno do Mineral. Eu queria saber a opinião de vocês. O que vocês acham? Vocês poderiam dar essa opinião? Eu agradeço. Boa noite. Fique com Deus. Aqui é o Jorge Fabrício. Jorge. Nós já trouxemos inclusive o Sete Câmara aqui. Trouxemos. E hoje a 98 trouxe a reitora da UFMG. Olha Jorge, eu acho o seguinte. Que respeitando o biotério, respeitando o hospital veterinário da UFMG, respeitando tudo que gira em torno do evento. E eu conheço do evento. Tive a oportunidade de participar do lançamento oficial da Stock Car em Belo Horizonte. Procurei saber detalhes a respeito desse evento e todos os cuidados estão sendo tomados. Todos os cuidados. Desde o replantio das árvores, até uma barreira que vai impedir que o som chegue com os decibés altos lá no biotério, em relação aos animais. Todos os estudos estão sendo feitos e foram feitos antes de se definir por isso. Eu, essa é a minha opinião e respeito quem pensa diferente. Acho que tem que ter Stock Car, tem que ser no entorno do Mineirão. Eu não vi ninguém gritando ou poucos gritando quando há um mês 7 mil peixes, 4 mil peixes morreram na Lagoa da Pampulha. Não vi. Então eu acho que tem muito cunho político por trás dessa história, por trás de toda essa gritaria. Respeito quem pensa diferente, respeito quem não gosta de corrida. Discordo de quem acha que é corrida de playboy, que é evento pra rico. Não é. É um evento... A gente tava falando aqui ontem dos preços dos ingressos, Bob. Que pra você ir a um estádio de futebol com seu filho, com sua filha, você gasta 700 reais. Então, acho que tem cunho político por trás disso. É minha opinião. Domênico que está falando, não é a Rede 98, é o Domênico que está falando. E acho que vai ser muito legal ter ali o complexo turístico da Pampulha sendo transmitido pra 170 países. E a gente gerando emprego pra 2 mil pessoas. Acho que isso é muito bacana pra cidade. Essa é a minha opinião. Além disso, Dodô, é legal ouvirmos todos os envolvidos e interessados, de forma direta e indireta. Os moradores. A discussão é sempre válida. É sempre válida. Até o carnaval, que hoje é um sucesso na nossa cidade, ele tem ônus e bônus. Eu moro em uma região que eu não chegava de carro no carnaval. Nem por isso eu saía atropelando as pessoas, ponto da vida, saindo. Aqui eu moro, né? Que bota! Não, não tiro o carro da garagem. Minha esposa, meus filhos, vamos a pé aqui, porque se sair não volta. Tava difícil. Ok? Então tudo tem ônus e bônus. O que me deixa um pouquinho com preguiça é quando a discussão se torna política em um ano eleitoral. Nós estamos em um ano eleitoral com eleições municipais. Aí perde um pouco pra mim, porque o envolvimento dessa politicagem ou da politicagem passa por cima, às vezes, de interesses racionais. Muito bem, lembrando que você é concorrente, se você quiser vir aqui amanhã tomar vinho com a gente, né? Vamos receber um jogador do Atlético, um jogador do Cruzeiro, um torcedor do Atlético, um torcedor do Cruzeiro. Vamos confraternizar. Aí você tem que mandar sua mensagem aqui, falar aí, eu sou atleticano e quero participar e tomar vinho com vocês. Eu sou cruzeirense, quero tal e a gente vai sortear, beleza? O meu pai mandou aqui, eu não vou amanhã, mas do Cruzeiro seria o Lucas Romero? Não, pai, é ex-jogador, tá? Nenhum jogador que vai jogar o Clássico, que tá relacionado, vem aqui tomar um vinho um dia antes da decisão, né? A gente não vai tirar o cara da concentração. É ex-jogador. Você tá falando do seu pai aí, os últimos jogadores que meu pai conhece do Cruzeiro, eu acho que é Tostão, Piazza, Joãozinho... Natal? Natal, Evaldo, esses aí, os últimos, fala assim, de 75 pra cá, eu acho que ele não fala nenhum. Não é possível, claro que fala, Alex, 2003... Não, não fala muito. Ah, vai, ô, seu Porto, assim, ó, se o senhor tem memória seletiva, beleza, tranquilo, vai reclamar dele? Deixa o seu Porto em paz. Aliás, ô, seu Porto, tô te esperando lá em casa, hein? Tem, pô, tem uns negócios legais lá que eu quero mostrar pra sua oficina, tá? Domenico tá sabendo, ele tá sabendo, tá escondendo o jogo, mas ele tá sabendo. Eu sei que o senhor tem uma oficina muito legal. Aliás, se falar em oficina, você tá falando dos animais, né, do biotério e tal, aquela coisa. Olha esse vídeo que legal que eu quero mostrar, o que é possível fazer com a tecnologia 3D. Tem falado da 3D Lab. Olha a 3D Lab ajudando, né, na reabilitação, nos animaizinhos e tal. Isso é tudo impresso, né, em casa, sabe? Os projetos são de graça, se você consegue desenvolver os projetos ou baixar os projetos, eles são gratuitos. Então, você tem um cachorrinho que precisa de ajuda pra andar, uma prótese e tal. Você, né, com a ajuda do veterinário, você mesmo faz. Ah, custa uma fortuna? Não. Você faz em casa, né? Então, é mais uma utilidade que tem na tecnologia 3D, né, que eu já te disse. É uma questão de... é capaz de transformar em objetos tudo aquilo que você consegue imaginar. É ou não é um negócio legal pra caramba? A vontade que eu tinha de falar agora é um PQP ao ver essas imagens. É pra você que tá no rádio, a imagem que passa é de um cachorro, onde as patas dianteiras ele tem, com mobilidade e toda estrutura motora, mas as patas traseiras carregadas por uma prótese feita nessa impressora. É. É PQP que eu vou falar. É legal demais, não é? Então, é isso. Se você quer saber tudo sobre impressora 3D, 3D Lab. Procura o Brian lá, a Lu, a Lara, a rapaziada toda vai te atender muito bem. Tá bom? Vamos ouvir mais, gente. Boa noite, Bob, CJ e Domênico, que será hoje meu convidado no canal Arena do Galo. Bacana demais, a partir das 21h40. Show de bola. Quem vos fala é o Bart. E ainda dando pano pra manga, né? A entrevista do Milito, causando aí boas impressões na galera, né? Parece, parecendo muito trabalhador também, né? Essa garra, essa gana argentina. Interessante demais. Muito feliz. Muito feliz até o presente momento. E já queria dizer que, qualquer que seja o resultado no clássico, claro que a gente não quer perder, mas eu não vou me desesperar e vou dar tempo ao tempo pra ele aí. Acredito que, com o tempo, o trabalho dele vai se encaixar perfeitamente com esse elenco do Atlético. Abraço pra vocês, fiquem todos com Deus. Tamo junto. Valeu, gente. Massa, legal. E a gente vai acompanhar a entrevista do Dodô, sem dúvida alguma. Você que fez a prova do Enem, presta atenção, hein? A nota já foi divulgada. Então não perde tempo, não. No Vende Enem, sua nota garante de descontos especiais de até 100%, que valem para todos os cursos. Acesse vendeenem.com.br pra saber quais são as instituições de ensino participantes. Hora de fazer a escolha que vai transformar a sua vida. Vende Enem, Enem, e faça o seu futuro acontecer. O que o rapaziada tá falando aí no YouTube aí? Pois é, vamos lá. Olha só. A Ruth Martins esteve aqui com a gente, tomando um vinho. Colocou aqui, ó. Diretoria não tem que cair na pilha de torcedor. Cabe a MCR cobrar postura na tribuna de imprensa dos dois lados. Até porque, se quem tá lá não pode tietar jogador, não faz sentido poder desrespeitar o adversário. O Gustavo Melo tá dizendo aqui, ó. Tá achando que quem vai ser nosso convidado amanhã é o Caçapa. Caçapa jogou no Galo e no Cruzeiro em 2010. Quase foi campeão brasileiro pelo Cruzeiro, inclusive. É, o Lucas... O Caçapa a gente podia ter convidado só ele, que já matava duas peladas. É verdade, é verdade. E jogou nos dois. Você não vai jogar pelada com ele agora? Boa, boa. Convida. Aqui, ó. O Lucas Barbosa aqui, ó. Boa noite, família. Filhos da pauta. Acho que o jogador convidado por parte do Atlético amanhã é o Diego Tardelli. É... Vamos lá. Aqui, ó. Aqui, ó. O Luiz Henrique Velasquez tá dizendo pra mim aqui o seguinte. Quando eu falei sobre o perigo da despedida do Marcelo Moreno no segundo jogo das finais, ele colocando pra mim aqui, ó. Atleticano querendo achar bagunça onde não tem. É, nesse momento é exatamente o que você vai pensar. E tomara, né, que pra você, né, no caso de ser cruzeirense, né, o Cruzeiro seja campeão e que você fique feliz. Se não for, eu tenho certeza que você vai repensar o seu ponto de vista porque é assim que a gente faz na vida. Você não vai estar errado, né? Quando acontece alguma coisa, você muda. Enfim, a gente já... E aí, Dodô, só pra ilustrar a fala dele, eu abri aqui o Twitter, onde peguei sobre uma postagem do Marcelo Moreno e li alguns vários torcedores, ou muitos torcedores do Cruzeiro achando que, ah, poderia ter uma despedida melhor, ah, poderia ser diferente. Então, essa é a opinião da galera. Eu acho que, olha só, só pra gente ser rapidinho nesse assunto, porque a gente tem pouco tempo, eu acho que nesse momento, por tudo que ele tá passando na vida pessoal, o Marcelo não tá se sentindo bem pra jogar. A gente tem que respeitar isso. E eu entendo quando ele diz assim, olha, se eu não tô em condições de entregar o melhor que eu tenho, então eu não quero entregar porque eu vou estar enganando as pessoas. Isso tem que ser levado em consideração. Esse momento dele, amanhã vai mudar? Não sabemos. Tomara que mude, tomara que ele fique bem. Marcelo, tomara que você fique muito bem e tome a decisão que você tiver que tomar e quiser tomar e que a sua carreira... Cansei de ver jogador que disse assim, ó, encerrei minha carreira e no outro momento falou, você quer saber? Dá pra jogar mais um ano. E vai, joga e joga e ganha título e tudo mais. E tá tudo bem, você não deve satisfação pra ninguém nesse sentido. Ô, Bob, a Nina Abreu, nossa colega jornalista, disse aqui, ó, perfeito, Ruth, a EMCE é legítima pra isso. O espaço é de gestão da associação em conjunto com a Federação Mineira de Futebol e clubes, mas o primeiro combate é dela, da EMCE. Perfeito, ela esteve na federação, sabe o que tá falando, tá falando com conhecimento de causa, né? Beleza. Dá um recado pra você do super passageiro. Se você, né, tá aí preocupado com estacionamento, preço de estacionamento e tudo mais, vai de super passageiro, baixa o aplicativo, pede o carro, o carro te deixa na porta, depois na saída você chama, vai, tranquilo, seguro, né? E você vai tá pagando pra quem realmente tá trabalhando. Então, assim, super passageiro, o melhor aplicativo de transporte urbano que você vai conhecer. E se você quiser ganhar mais dinheiro trabalhando com isso, você já se cadastra lá e porque 91% da tarifa vai para o motorista. Beleza? Vamos fazer aquela promoção depois aí de levar a galera pro estádio. Vamos anunciar quem vem amanhã? Vamos. Vamos. Amanhã teremos aqui tomando um vinho com a gente Diego Tardelli e Leandro Guerreiro. Imperdível. E os ganhadores que vão ter esse prazer de tomar vinho com os dois ídolos atleticano e cruzeirense. Quais serão? Fala aí, CJ. Cláudio Roberto do final do telefone 7076. E o outro, ele é do Atlético, do Cruzeiro, Paulo Henrique do final 7410. Parece o ônibus, né? 7410. Paulo Henrique do final 7410, torcedor do Cabuloso e do Galão, outro Roberto, né? Então, bora. Amanhã tem festa aqui no estúdio, beleza? Só não pode ter festa pra esse aí, ó. Pra esse aí tem festa, não. Pra esse aí tem combate. E vamos combater e vamos vencer essa. E eu vou estar lá agora no Arena do Galo, 21h40. Me acompanha lá, tá? Taremos acompanhando você. Até amanhã. Beijo, galera. Tchau. Valeu, moçada. Em cima. Termina aqui, na Rede 98, Filhos da Pauta. Rede 98. Olá, pessoal. Neste sábado, a gente tem mais um encontro marcado. Às 11 horas da manhã, a gente recebe Luísa Santiago, proprietária da Calapa Chocolate Sensoriais, pra gente falar de Páscoa e chocolate. E tem receitinha maravilhosa da nossa fada Mariana Corrêa. Não perde, não. Neste sábado, aqui na Rede 98. Oferecimento Gás MIG. Gás MIG é gás natural canalizado.